Quebrar o sistema de ensino, vou falar, olha, o que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje, gente, pô, é foda, o pau vai torar, e hoje vai ser daquele jeito, a live vai ser daquele jeito que vocês gostam, eu acho, daquele jeito que eu sou meio assim, ó, pá, pancada. Então é assim, ó, vamos quebrar o sistema de ensino, e pra quebrar o sistema de ensino, eu vou mostrar pra vocês aqui o que que o sistema de ensino deveria ter, o porquê que ele tá defasado, o que que tá acontecendo no nosso sistema de ensino, e porquê que as pessoas, infelizmente, não estão alcançando sucesso, na sua grande maioria, devido principalmente ao sistema de ensino. Vamos junto nessa jornada, começando com o insight, o insight é o seguinte, diplomas não geram resultados, diploma, certificado, papel, besteira, não gera resultado, ah, mas jacaré, eu preciso, é necessário pra minha profissão, beleza, eu não tô falando de precisar, de necessidade aí da sua profissão, mas resultado, resultado, se você quer ter resultado, não é o diploma que vai te dar resultado, até porque hoje em dia, por exemplo, empresas como o Google, empresas como o Facebook, empresas como o Microsoft, não contratam mais por diploma, não contratam nem sequer por currículo, cara. Eles fazem uma entrevista, vê o perfil do ser humano, faz sentido, contratam, faz sentido, tchau. Quer saber, eu, Diego Canovas, tenho meu cunhado, meu cunhado, Thiago, meu cunhado é o seguinte, ele trabalhava com pião de fábrica há 5, 6 meses atrás, pião mesmo, igual eu trabalhei, tem vários cortes na mão aqui, ó. Meu cunhado, ele não trabalha mais de pião, eu peguei, ensinei ele a trabalhar com Photoshop e tal, agora com edição de vídeos, umas paradas assim e tal, e ele já está fazendo uma renda maior do que ele fazia, trabalhando 2 horas por dia e eu quero que se foda o diploma que ele tem, se ele tem ou não tem, para ser honesto com você, eu acho que ele fez até o primeiro colegial só do ensino médio e para mim isso foda-se também, para mim foda-se o horário que ele trabalha, se ele quer acordar 8 horas da manhã ou se ele quer trabalhar durante madrugada, tem hora que ele me entrega a peça, 3 horas da manhã e para mim está tudo bem, porque o que me importa é o que? Resultado. Acabou a palhaçada, gente, as pessoas estão atrás de resultado, eu contrato pessoas para trabalhar comigo que me dão resultado, não dá resultado, vem papelzinho, bababá, tenho 200 faculdades, 400 MBA, isso para mim não é nada, para mim não é nada, não estou jogando contra isso não, até porque tem muitas profissões que são necessárias, infelizmente são necessárias você ter esse diploma e algumas são necessárias pelo conteúdo técnico mesmo, como por exemplo, medicina, como por exemplo, sei lá, direito, são coisas que você precisa estudar e estudar muito, então isso faz sentido, eles falam, você tem que estudar, não tem jeito, mas não é o papel que vai formar você como ser humano, é os seus resultados, seja você médico, seja você formado 6 anos, seja 8 anos, não é isso que vai te formar como resultado. E aqui, eu deixei aqui algumas coisas para eu falar para vocês anotadas aqui, deixa eu ver aqui, uma coisa aqui, digamos, imaginem comigo, para para pensar, imaginem comigo, sabe aquele filme De Volta para o Futuro, quem conhece o filme De Volta para o Futuro, quem é mais velho que nem eu, ou talvez novo e já assistiu o filme De Volta para o Futuro, escreve aqui para mim, eu, só para eu saber aqui, é uma galera entrando aí, quem não convidou a galera aí, clica no aviãozinho aqui para convidar pelo menos 3 pessoas, show de bola, Valdinei, obrigado, mandou os workhards aí, os workhards é sinal de que ele convidou pelo menos 3 pessoas, pelo jeito só ele fez o convite, mas está tudo bem, é isso aí, vamos pau no gato, não muda nada, então é o seguinte, o filme De Volta para o Futuro, para para pensar, o filme De Volta para o Futuro, imagina que vem alguém do passado, lá de 1970, fechado? 1972, para quebrar, vamos quebrar, 1972, vem alguém do passado para agora, para a nossa atualidade, pensa comigo, reflete comigo, esse ser humano chega aqui e começa a olhar o mundo como está hoje, parem para pensar, o mundo é o mesmo que 1970? Ele vai olhar os carros e ele vai ficar abismado, ele vai falar, que porra que é essa, cara? Olha os carros que existem, olha os carros que existem, o ser humano que veio do passado, que está chegando agora, aqui no futuro, por exemplo, ele vai pensar assim, o que é esse negócio na mão deles, que o cara está falando comigo ao vivo, como isso aqui que eu estou aqui com vocês, o telefone, cara, aí o cara vai falar assim, o que é isso, é smartphone, fala com os outros, é internet, fala por vídeo, faz ao vivo, as pessoas estão parando de assistir televisão, agora tem um tal de YouTube, agora as pessoas estão fazendo ao vivo na internet, as pessoas podem comentar, dialogar, meter o pau no cara ou não, elogiar, fazer o que quiser, olha que insano, aí o cara que veio do passado, vem para o futuro e começa a pensar assim, o que que está acontecendo, cara, que doideira, o mundo mudou muito, mas o mundo não mudou pouco não, mas mudou muito em todos os aspectos, em todos os sentidos, as pessoas, mulher com mulher, homem com homem, homem com mulher e homem, três casais em três pessoas e nada contra com nada, tá beleza, eu só estou falando da questão de alguém que vem do passado, vem para o futuro e começa a olhar toda essa mudança drástica que tivemos no nosso planeta, aí esse cara do futuro vai para a escola, por exemplo, esse cara do passado vai na escola, ele entra na escola e ele vai lá na escola para fazer uma aula, duas aulas ou sei lá, para estudar um ano, o caralho da escola, tanto faz, e ele fala, opa, até que enfim, uma coisa no planeta não mudou desde 1972, ou que seja bem antes do que isso, moral dessa história, cara, o mundo mudou para caralho, mas mudou tudo, as profissões estão mudando assim, em um piscar de olhos, a janela de mudanças é muito pequena, mas é muito pequena mesmo, são meses, talvez um ano, talvez dois anos, e o sistema de ensino ainda é o mesmo, é a única coisa que ainda é a mesma coisa, nós estamos aprendendo fotossíntese, estamos aprendendo fórmula de Bhaskara, estamos aprendendo diagrama de Linus Pauling, essa eu desenterrei, quero saber quem sabe aqui o que é isso, diagrama de Linus Pauling, que é de química, lembra aquele negócio de 1S2, 2S2, eu nunca usei nada dessas porras, nada, absolutamente nada, eu nem quero saber da fotossíntese, eu quero saber que eu preciso de oxigênio, só isso, para respirar, eu não preciso saber que a árvore respira, inspira hidrogênio, respira oxigênio, sei lá que porra que é a fotossíntese, então as coisas mudaram e mudaram drasticamente, e o nosso sistema de ensino, não, não mudou absolutamente nada, não mudou absolutamente nada, então eu paro aqui com essa live, para vocês fazerem uma reflexão, será que estamos no caminho certo com o nosso sistema de ensino, será que nós estamos educando as pessoas, ou será que nós estamos enfiando as crianças numa esteira, para serem massas de manobra, entende, para ser pessoas que são manipuladas de acordo com o sistema, ao invés de criarem o seu próprio sistema, olha para vocês, eu separei algumas coisas aqui, até postei ontem, não sei quem viu ontem no meu store, no meu store, eu postei assim, uma imagem do McDonald's, McDonald's no fundo, aí o cara falou assim, nossa, oi, oi, sei lá, por falar aqui, oi João, nossa, viu o Pedro, rapaz, lembra o Pedro, lá da faculdade, aquele que tirava as melhores notas, sentava lá na frente, o cara foda, fodástico, lembra dele? Eu vi ele, aí o João perguntou, ah legal, e aí, o que você falou para ele? Aí eu falei assim para ele, eu quero um Big Mac com uma batata média e um refrigerante. Moral da história, cara, tem muita gente formada, mas não é pouca não, mas tem muita gente formada, com pós-graduação, com caralho, e está trabalhando em McDonald's, está trabalhando em qualquer coisa que aparece na vida, porque o segredo não é isso, não adianta, as pessoas ainda estão, cara, no sistema, o sistema nos diz que a gente tem que estudar, estudar igual retardado, formar, fazer um curso de inglês, MBA, pós-graduação, mestrado, caralho, trabalhar, trabalhar no regime CLT, trabalhar no regime CLT, vai com 30, 35 anos, talvez você consiga um cargo para ganhar 4, 5 mil reais, aí com 40 anos você já vira de repente um gerente, já vai ganhar 7 mil reais, se aposenta com 65 e vive com uma migalha de um salário e vive a vida inteira trabalhando, fazendo hora extra, sábado e domingo e tal. Será que é isso? Será que o sistema é esse? Isso chama-se efeito manada, isso chama-se senso comum, é o que todo mundo está fazendo, mas será que a gente não tem que quebrar esse sistema e começar a olhar as coisas por um prisma diferente, por uma ótica diferente? Hoje a gente tem milhares de formas de estudar, de entender coisas, de aprender novas coisas, temos a internet a nosso favor, temos YouTube, temos YouTube, temos YouTube, Google, temos redes sociais, tem lives aqui comigo, eu tenho 9 pessoas agora ao vivo, cara, 9 pessoas, enquanto as faculdades tem milhares de pessoas e o que eu ensino na minha live todos os dias, eu garanto para vocês, não tem faculdade nenhuma que ensina e não é só eu não, é meu irmão Ricardo Lorente, é Primo Rico, Thiago Nigo, é Nath Arcuro do Me Poupe, cara, tem uma infinidade, é Pedro Superti, cara, tem cada cara foda, meu, cada cara foda aí, ensinando coisas de graça, fugindo do sistema, sem diploma, sem nada para apresentar, nós somos professores sem ter um diploma e somos professores mais objetivos que ensinam o que precisa aprender em um dia, em duas horas, em três horas, através de um curso online, através de uma live, olha como que o sistema está mudando, e as escolas, as coisas ali continuam na mesma pressão, a mesma coisinha, a mesma coisa chata, cara, mesma coisa chata, os professores não falam mais as línguas, não falam a língua dos alunos, eles falam bonitinho, ó, hoje nós vamos aprender, cara, é o cacete, aluno quer falar palavrão, quer falar besteira, quer brincar, quer dialogar, quer a mesma linguagem como eu estou falando com vocês, eu fui dar palestra no Inatel terça-feira, terça, quarta, ontem, antes de ontem, sei lá que dia que foi, cara, lá alunos de 20 anos, média, tem um aluno que está aqui, falou que está aqui, se você estiver aí ainda aí, manda um work hard aí, fala alguma coisa aí, sei lá, o papo é assim, cara, é o papo que eles querem ouvir, cara, é papo, é conversado, não é blá blá blá, nem mimimi, não, é falar o que tem que falar, quando tem que falar, vocês entendem? Então as coisas estão mudando muito, 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 e o sistema de ensino não está se adaptando, o sistema de ensino não está se adaptando à realidade, eu separei algumas coisas que eu acredito que as escolas e o nosso sistema de ensino deveriam ensinar e não ensinam, olha só isso daqui, quer ver? Ó, peraí, apareceu uma página aqui, bem no meio aqui, deixa eu só tirar aqui, é, cadê, cadê? Então, tá, beleza, matérias que deveriam estar na escola, beleza, primeira matéria que deveriam ter em escola, em sistema de ensino, finanças, cara, educação financeira, eu estava rolando um boato aí, tem um print aí da exame que está rodando para tudo quanto é lado, falando que a partir do ano que vem vai ter educação financeira, esperamos que sim, finanças pessoais, é o mínimo, mas apesar que escola tem que mudar, cara, tá errado, cara, não é como uma aula de finanças, é igual aula de inglês, tenho certeza, quem aqui já fez inglês em escola e aprendeu inglês a ponto de falar, cara, eu sei bem inglês pelo inglês da escola, porque eu, Diego, por exemplo, o meu inglês eu aprendi com videogame e aprendi com filmes, essas paradas aí também e viagens do exterior que foram aprimorando meu inglês e fiz um curso de inglês, fiz pouco tempo de um curso de inglês na Wizard também que aprimorou bastante, mas cara, se não fosse videogames, filmes e tal e essa loucura, eu não aprendi não, ninguém aqui aprendeu inglês com escola, cara, de verdade. Que seja o inglês basiquinho, pra se virar lá fora, ninguém sabe, e tem inglês durante anos na escola, não é nem a questão de tempo, pode ter inglês durante 200 anos, cara, mas é a forma de ensino, por exemplo, o Método Off é o meu curso, é um curso de educação financeira, o meu curso é de um dia, o presencial e o online dá 4 horas, de 4 a 5 horas, por exemplo, o cara faz de um dia, só que um curso desse, te ensina o que você precisa fazer, cara, mano, ele abre tua cabeça e coloca dentro, objetivamente, de forma simples, sem mimimi, sem 200 tipos de matérias, sem 200 tipos de coisas pra chegar num único objetivo, que é aprender educação financeira, por exemplo. Então, as escolas, o sistema de ensino tem que se adaptar, não é simplesmente colocar educação financeira, senão eles vão sair de lá mais burros do que entraram, não adianta nada, tá? Olha lá, o Natinho tá aqui, tá falando que eu aqui, o Work Hard mandou ali, então ele tava lá no Inatel, cara, pergunte pra ele, eu posso estar falando besteira, talvez se quiser falar isso, você me fala, mas a linguagem é essa, verdade ou não, Natinho? Eu não sei se é isso, se é isso que vocês gostariam de ter dos seus professores, tá? Mas fica a dica aí. Depois, finanças, né, falando de finanças, gestão emocional, cara, quem aprende a se gerenciar emocionalmente, quem aprende a gerenciar suas emoções, cara, a maior prática de consumo, a maior forma de consumo que existe é por não ter gestão emocional, se as pessoas se gerenciassem emocionalmente, elas parariam de comer chocolate e bolacha na hora que não devem e ficar parecendo um hipopótamo, desculpa quem é hipopótamo e tá aqui assistindo, mas eu tô falando é realidade, beleza? As pessoas parariam de ficar com falta de dinheiro e o que elas seriam, cara, elas teriam, que não sejam ricas, porque eu nem ensino as pessoas a serem ricas, eu entendo que ensino as pessoas a viverem bem com o que têm, saber gastar dinheiro com o que gastam, com as sobras, de repente, se elas quiserem projetar no futuro o enriquecimento, elas podem projetar. Então, é o que tá faltando, as pessoas não têm essa gestão emocional, come chocolate, come besteira, come porcaria, xinga os outros, xinga os outros na rua, buzina no trânsito, manda os outros tomar no cu, manda os outros pra puta que pariu, não tem respeito com velho, não tem respeito com criança, não tem educação financeira, não consegue se controlar a ordem de consumo. Por quê? Por que será? Falta de gestão emocional. E por que a escola não ensina isso, cacete? Por que fica ensinando fórmula de básica? Química, cara? Química? Cara, para com isso. Física, fórmula da força, altura, vezes não sei o que, gravidade, 9G. Eu nem sei, cara. Eu sei que eu preciso pisar no chão e andar. Eu quero saber se a gravidade é 9G. 9 sei lá quanto G. E o pi, o pi, vê se pode, o pi, rapaz, o pi, 3,14. Até hoje, cara, eu usei várias vezes na minha vida o pi, nossa, para muitas situações. Esses dias eu estive no supermercado, se não fosse o pi, eu não ia conseguir comprar o sabão ombro que eu precisava comprar. Sorte que existe o pi. Se não fosse o pi, vou falar para você. Cara, nossa senhora. Então vamos lá, vamos continuar. Liderança. Tem liderança nas escolas? Tenha o cacete. Te ensina a ser um bobo, um pau mandado, cara. Tem que ter liderança. E não é só escola, não. Eu estou falando aqui em faculdade, em tudo, cara. Em tudo. Tem que ensinar você a ser líder, cara. É bater no peito, é jogar para frente, irmão. É jogo para frente. É pegar, entrar na sua casa, assumir a sua casa com a sua esposa, com o seu filho. A sua esposa assumir a liderança dela que ela tem que liderar. O seu filho saber liderar o que ele precisa liderar. É no seu trabalho. Não interessa se você é funcionário, se você é funcionário público. Não interessa se você é pião, se você cata lixo, cara. E nada contra nenhuma profissão toda, são dignas. Mas, cara, se você cata lixo, você tem que saber liderar, saber planejar, entender que horas você vai pegar lixo em tal bairro, em tal... Isso não tem, cara. Não tem, não tem. A gente não aprende liderança, a gente parece um bobo, cara. A gente chega e é bobo. A gente vai viajar e é bobo, porque não sabe liderar uma viagem. A gente vai no Senaú, vai para a Ubatuba e é bobo, porque não sabe o que fazer. São coisas simples que eu estou falando aqui para vocês. Olha como que precisa de liderança em coisas tão idiotas, como uma viagem, por exemplo, de turma para a Ubatuba. A família vai para a Ubatuba. Se não tem um cara que bate no peito e lidera a porra toda, ninguém lidera. Aí não lidera, fica essa carniça aí e fica uma viagem ruim, gasta dinheiro onde não tinha que gastar, gasta dinheiro com alimentação onde não devia gastar, sei lá, cara. Não faz os passeios que precisava fazer. Ou para o exterior, ou para qualquer outra coisa. Tudo a gente precisa de liderança. Precisa de alguém que bate no peito. Tem certas coisas que talvez para você não faça sentido ser líder, mas tem outras coisas que você tem que ser líder. Então, cada um vai identificar na sua vida. Não aprendemos liderança, aprendemos empreendedorismo, aprendemos ao cacete. Nem na faculdade, que era lugar de aprender, eu fiz administração de empresas. Tinha uma matéria de empreendedorismo, não é que eu tenha até vergonha de falar, cara. Eu ensino empreendedorismo em uma live, coisa que nem sequer uma matéria em um ano na faculdade me ensinou. Por quê? Porque eles querem completar a grade, cara. Eles querem completar a grade para você ficar quatro anos igual um idiota lá, pagando, sei lá, mil reais por mês, cinco anos, seis anos, aprendendo porcaria nenhuma por causa de um diploma, porque a sociedade, entre aspas, exige a porra do diploma. Mas isso está mudando. As empresas estão mudando, cara. E pessoas jovens, empreendedoras como eu, graças a Deus, eu tenho cabelo branco, mas eu sou jovem. Cara, quando eu vou contratar alguém, eu quero é que se foda. Mas eu quero é que se foda gostoso o diploma, o que seja. Eu quero saber, você é capaz, cara? Por que você é capaz? O que você já fez que me mostra o resultado que você teve? Cara, isso que eu quero é resultado. Olha só como que muda a figura. Empreendedorismo a gente não aprende. A gente aprende é o quê? É trabalhar para os outros, ser um pau mandado. E nada contra isso, porque tem pessoas que se sentem bem fazendo isso. E eu conheço pessoas muito bem-sucedidas, como, por exemplo, o meu irmão. O meu irmão é um cara que ganha muito dinheiro, tem uma vida bacana. Cara, e hoje ele não é contratado mais, vamos dizer assim. Ele é representante de vendas. Representante de vendas tem que abrir sua empresa e emitir nota. Mas no fundo, no fundo, é contratado. Trabalha para uma empresa. Ele representa a empresa para entregar os produtos do supermercado, essas paradas. Só que ele fez do negócio dele uma espécie de empreendedorismo. E mesmo antes, quando ele era registrado na empresa, ele fez por onde para ganhar mais? Ele tinha uma renda variável, como se fosse um autônomo. E nada contra, tá gente? Nada contra. Mas a questão é que o mundo, o nosso sistema de ensino, o nosso sistema político, não se insere numa esteira, cara, que a gente não consegue perceber, ter uma visão holística da coisa, uma visão ampla da coisa. Ou seja, existe um oceano fora do nosso aquário e a gente não percebe. A gente só olha dentro do nosso aquário. E esse é o convite que eu faço para vocês, abrir um pouco essa mente. Educação social e cívica. Cara, quem aqui que já aprendeu na vida, inclusive com os pais que seja, aprender a se portar na rua, aprender a se portar, ter uma educação social, uma educação cívica, isso a gente não aprende. As escolas deveriam ensinar como conduzir um carro, o que é faixa de pedestre, por que você dá preferência para um, para o outro, por que o senhor... Cara, eu vou no supermercado comprar aqui, bicho, eu estou com um neném no colo e, cara, quem conhece o Henrico sabe, o Henrico tem um ano e três meses, mas parece que ele tem três anos. Ele tem sei lá quantos quilos, cara, ele só deve estar com 120 quilos na sacanagem. Ele é muito pesado. E se você está com um neném de colo e tem dois caixas, dois caixas para preferenciais, para quem está com um neném de colo, grávida ou qualquer coisa do tipo, e, cara, as pessoas que estão no preferencial não tem nada, né? São pessoas novas, não estão com neném, não estão grávidas, não é velho, né? Cacete! E elas não aprendem isso na escola. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Olha, pasmem! O pior é que os caixas não são instruídos para tirar a pessoa da fila. Falar, olha, você não pode, essa fila aqui é preferencial. Aí você tem que pegar a outra fila ali, numa boa, não é xingando não, mas as pessoas não têm isso. Por quê? Porque não aprendem, cara. Estão aprendendo fotossíntese. Aí elas sabem que a árvore chupa hidrogênio e gospe oxigênio. Beleza, mas e aí? Elas sabem que a gravidade é 9.0TG. Mas e aí? Muda alguma coisa na minha vida? Não muda, porque o que eu preciso é pisar na Terra e não cair. É só isso. Não preciso saber a gravidade que tem de força aqui. Então, habilidades práticas, limpar casa. Cara, a gente não aprende nada de habilidades práticas. Sabe o que tinha que ter nas escolas? Sair todo dia da aula e limpar a sala inteirinha, cara. Arrumar as carteiras, organizar. A gente aprende algo de organização. A guardar livros, a guardar cadernos. A organizar tudo, cara. Ter organização, ter controle, ter planejamento. Limpeza. A gente não aprende isso, por isso que é um bando de bobo, cara. Eu, inclusive, sou esse bobo. Era, pelo menos, ainda sou, mas tá, beleza. Eu era, quando eu era moleque, eu não tinha preguiça de lavar louça, eu tinha preguiça de arrumar as coisas. Cara, por quê? Porque eu não tenho isso, cara. Eu não tenho, ninguém me ensina, eu não sei, eu não tenho uma referência. Isso é uma crença. Uma crença pode ser negativa ou positiva. As crenças se instalam através de quê? Através de memórias. Se você não tem memória, se você não vê aquilo, se você não tem um comparativo, se você não tem uma associação, você não associa algo, você não tem uma crença. Logo, você não consegue fazer aquilo, porque você não conhece, você não sabe. Então, limpar casa, mecânica de carro, poderia ter nas escolas, olha que legal, cara. Mecânica simples, mecânica básica, coisa simples, trocar uma roda de carro, cara. Coisa simples, é legal ter isso, é prático, é brinco, nossa, é legal. Organização, planejamento, consertar coisas, cara, consertar as coisas em casa, tirar uma tomada, pôr um fio, tirar uma lâmpada, o que que é. A gente não aprende relacionamentos. A gente aprende relacionamento na escola, como se relacionar, como se portar com as pessoas, como tratar as pessoas, como tratar sua esposa, sua esposa tratar o marido. Como ter essa tratabilidade entre pessoas, nós não sabemos, nós não temos isso, não temos referências. Educação vocacional, a gente teria que já ir construindo nossa vocação durante a escola, ao invés de aprender o geral, tudo, aprende milhares e milhares de coisas, e você não sabe de nada, a hora que você sai da escola, você não sabe de nada. De faculdades, a mesma coisa. Você aprende, é formado, chega no final, não sabe o que fazer, não sabe como fazer, não sabe se é isso que você queria mesmo. Você não tem, não é conduzido. A faculdade tinha que começar com um ano mais amplo, por exemplo, o primeiro ano tinha que ser vocacional, pra você entender. Ele é aberto, ele é pra todos os cursos. O segundo ano, começa a afunilar mais em algum curso. No terceiro ano, 100% afunilado em algo que você escolheu, em algo objetivo. Olha só, que muito louco. Educação vocacional, política, a gente não aprende política. A gente não sabe o que é nada de política, a gente vota porque é obrigado. Já acha errado votar porque é obrigado. Tinha que ser, cara, preferir votar 10 pessoas conscientes do que milhares inconscientes. Muito mais, mas tudo bem. Já que é obrigado, pelo menos, então insere essa porra nas escolas, deixa as pessoas saberem o que é, né? Até porque são nossas lideranças, é como se fosse o pai e a mãe da nossa casa. O nosso Brasil é nossa casa. Vendas, negociações. Onde que nós aprendemos vendas, negociações, técnicas de venda e negociação? Nós não aprendemos, cara. A gente tem que saber negociar tanto pra comprar como pra vender. Porque negociar não é só pra comprar, é pra vender também. Quer dizer, não é só pra vender, é pra comprar também. Se você aprende a vender e você usar o inverso, você pode comprar melhor. Comprando melhor você gasta menos. Gastando menos sobra mais dinheiro. Sobrando mais dinheiro você potencializa seus sonhos, seus objetivos. Olha só, é inimaginável. Mas é real. É assim que funciona. Cara, tem mais um monte de coisa. Eu separei algumas coisas, mas aqui só algumas coisas pra ficar, pra incrementar a live. Se eu fizer, eu fico até a tarde falando aqui pra vocês. Ó, galera, desculpa, não consigo olhar todo mundo que vai escrevendo aqui. Mas eu vou dar uma olhada rápida aqui agora. Pra ver o que vocês compartilharam. E é isso aí. Enquanto eu olho aqui e vou comentando, eu quero saber. De 0 a 10, o quanto que fez sentido essa live? De 0 a 10. O quanto que vocês concordam com o que eu falei? Faz sentido ou não? De 0 a 10. Sapeca a coisa aí. Ó, a formação hamster. Ensina a correr sem sair do lugar. Porra, sensacional. Adorei, Márcio. Adorei essa. Olha só o que o Márcio escreveu. Formação hamster. Te ensina a correr sem sair do lugar. Puta, que legal. Adorei essa. Excelente analogia. Inclusive, vou pôr o nome nessa aula disso. Formação hamster. Eu vou colocar aqui. Linguagem. Ó, o Natinho tá falando aqui que esteve lá, tem média de 20 anos. Estava no Inatel. Ele falou aqui, ó. A linguagem é essa mesmo. Falando palavrão. Explicando corretamente. Mas sem aquela coisa de falar de uma forma formal. A gente aprende muito mais falando a nossa língua informal. Verdade ou não? É igual jornal. Jornal nacional. Você pega o William Bonner e dá vontade de dar uma voadora no William Bonner, cara. Boa noite. Vamos começar hoje mais um jornal. Cara, isso não funciona mais. As pessoas estão querendo assistir jornal no YouTube. Porque o YouTube é mais aberto. É uma linguagem mais aberta, cara. Equilíbrio, conscientização, gestão emocional. O Marcio tá falando. Excelente. Formação hamster. Oratória. Verdade. As pessoas não sabem falar, cara. As pessoas não conseguem falar. Não conseguem se pronunciar. Vender. Ensino porra nenhuma. Verdade. E networking. Boa. Network. Vou até anotar depois aqui. Não ensina a fazer network, cara. Se relacionar com pessoas, cara. Não acho que eu falei isso. Relacionamento. É, eu falei relacionamento, mas relacionamento desenvolve tudo. Mas eu vou colocar um parênteses, network. Mas a minha opinião, eu tive vários professores muito bons. Me ajudaram muito e me deram base. Claro, não tenha dúvida, William. Não tenha dúvida. Tudo. A nossa vida é formada de base. Ela é formada de algo que vai nos dando base. E que vai nos dando associações mentais. De forma que a gente vai criando nossas crenças. Sendo elas positivas ou negativas. Legal. Eu aprendi muita coisa na escola, na faculdade. Com certeza eu não aprenderia se eu não estivesse lá. Mas o que eu quero que trago aqui, o meu convite é o quê? O sistema de simplicidade é só se adaptar, cara. Ao mundo novo que a gente está vivendo. Cara, marketing. A pessoa se forma em marketing. São quatro anos de marketing. Publicidade, propaganda, essas papagaias aí. Cara, quatro anos depois o marketing mudou. Informática, ciências contábeis. A pessoa, as ciências, as ciências contábeis, não, as ciências de computação. Sei lá, a ciência de computador. Sei lá que caralho que é. Cara, a pessoa entra hoje na faculdade, daqui a quatro anos a profissão dela não existe. Olha que insano. Tem que, cara. Só que, tipo assim, a faculdade quer vender. A universidade quer vender. Então, cabe a nós termos a consciência de entender isso e buscar outras formas. Ao invés de entrar no efeito manada. Porque os pais falam que a gente tem que formar. Porque a sociedade fala que a gente tem que formar. E nada conta. Se você achar que tem que formar em determinada profissão e quer seguir essa linha, siga. Eu tenho um amigo meu que é formado em farmácia. Ele trabalha em uma empresa farmacêutica de alto nível. Tem uma renda do caralho. E ele tem, é o quê? Trinta e quatro anos também. Trinta e três anos. Deve ganhar uns quinze mil. Legal, beleza. Mas se você quer, você está consciente disso, pau no gato. Não está consciente, está indo no efeito manada, pensa, cara. Duvide. Só pensa. René Descartes, se eu não me engano, diz isso. Penso, logo existo. Então, pense para você existir. Não seja mais um pau mandado. Obrigado, obrigado, gente, pelas notas. Nota 10, nota... Natinho, obrigado pela nota 9. Show de bola. Edirlene falando realmente massa de trabalhadores. É isso. Só que ganha um pouco. Não é nem questão de ganhar pouco, porque cada um ganha o que merece. É simples assim. Cada um ganha o que merece. Tá? O problema é que as pessoas não buscam. E ficam se apoiando em sistemas de ensino. Se apoiando em sistemas geral. Ficam se apoiando em... Em... Em política. Ficam se apoiando em... Em pais. Ah, meu pai não me ensinou. Meu pai não sei o quê. Eu não sei por quê. Cara, vai atrás, meu. A vida está aí. Faça diferente. E hoje com a internet, com tudo isso que a gente tem, com esse acesso fácil que a gente tenha tudo. É só ir atrás. É só ir atrás e procurar. Porque as pessoas têm isso. De colocar no Google. Ler 10 artigos para um tirar proveito. Assistir 10 vídeos no YouTube para um tirar proveito. As pessoas acham que gastar dinheiro, que investir em educação é gastar dinheiro. As pessoas não investem. Elas pagam faculdade, pagam mil reais por mês, quatro anos de faculdade, dois mil reais por mês, quatro anos de faculdade. Mas não pegam um curso online objetivo que te ensina o que você precisa saber, que você aprende em um final de semana, por exemplo. Por quê? Porque elas não associaram isso. Elas associam com o quê? Estudar é faculdade. Estudar é escola. Estudar é pós-graduação. Elas associam que gastar mil reais em um curso, de repente, eu paguei, por exemplo, oito mil reais. Eu acabei de comprar hoje, eu postei nos meus stories, entram aí. Um curso online de sete mil reais. Eu prefiro pagar sete mil reais nesse curso online do que quarenta e oito mil reais numa faculdade de marketing. Porque esse curso é de marketing, por exemplo. Olha só como que as coisas são. Show? Galera, é isso aí. Terminei por aqui. Vai ficar gravada essa live. Quem não assistiu inteira, pode voltar e reassistir. Convide as pessoas para assistir, porque essa live faz sentido, cara. Faz mesmo sentido, beleza? Galera, segunda-feira estou aqui de volta com o resumo das lives de todos os dias que eu fiz. E segunda-feira à noite, 20 horas da noite. 20 horas da noite, óbvio, né? Cacete. 20 horas estarei com uma live esclarecendo dúvidas, trazendo dúvidas, fazendo uma mentoria com a jacarezada. Vou abrir uma caixinha de perguntas no meu story de manhã cedo, de manhã cedo, tá? Vocês coloquem suas dúvidas, suas perguntas. Tudo que vocês quiserem compartilhar e que eu queira que eu compartilhe na minha live à noite, vocês coloquem lá. Caso também vocês não queiram, entrem ao vivo na live às 8 horas da noite. A gente, se vocês quiserem me chamar, mandar uma solicitação para participar comigo ao vivo, vai ser uma honra. Nós vamos dividir a tela, você vai ficar aí em cima, eu embaixo, alguma coisa assim. E nós vamos bater um papo e de repente sua dúvida é dúvida de outras pessoas, beleza? Beleza? Muita gente me manda dúvida no direct que eu não consigo esclarecer com inscritos. Então, está aí uma grande oportunidade para vocês, para a gente bater um papo e de repente esclarecer não só a sua dúvida, como de outras pessoas. Ou seja, qual curso você comprou? Eu comprei o Fórmula de Lançamento do Érico Rocha, tá? De Marketing Digital. E já comprei um curso de Trade, paguei 8 mil reais, comprei um outro de 5 mil reais. Tem vários cursos que eu já fiz, que eu já comprei curso de 600 reais, já comprei curso de 100, já comprei curso de mil. E eu invisto, na verdade. É um grande investimento. Fechado? Jacareza, termino por aqui com muito work hard. Me despeço. Obrigado pelas notas, obrigado por estarem aqui comigo. E é o seguinte, me despeço com aquela máxima de sempre. Enriquecer é uma decisão e a decisão é somente sua. Vamos juntos nessa jornada. Valeu!